Amiga, me leva pra casa Que festa porra louca é essa? Mulher nunca mais eu venho Mulher deixa de aperreio Nunca mais eu venho Gente, se acalme Amiga, eu tô muito loucona Amiga, me leve pra casa Só faltava essa, viu? Amiga, eu tô muito doida Amiga, me leva pra casa Ai, Jesus, desse jeito é melhor levar Eu não tô gritando nisso, não Amiga, me leve pra casa Amiga, tô doida demais Vai, peste Vomita Me leva pra casa Amiga, me leve Cuide de mim, amiga Nunca mais eu saio com essa beba Aquele filho de rapariga tá dançando com outra Amiga, me leve pra casa Tu já estás em casa, peste Oi, minha filha, diga Filho, por onde você anda? Tô aqui no trânsito resolvendo os negócios Eu também tô saindo da casa de mamãe pra ir pra casa Deixa eu te falar, tu não sabe o que eu acabei de ver Aquele meu ex-namorado, bebo cego Foi mesmo Eu acho que tava bem de virosa Porque 9 horas da manhã Ele morto de bebo Um monte de amigo Mói de negra num bar Já pensou, amor Como Deus foi bom de botar você na minha vida Em pensar que um dia eu pensei que ia casar com aquele homem É, meu bem É, tá bom Tchau Aposto que tá bom, meu amor Quando for pra casa eu leve almoço Eu não vou cozinhar hoje não Tchau Ah, filho de rapariga Ainda tá comemorando Oi, amiga Cadê a tua mulher? Mulher, minha vida tá desgraçada Arrumei um crush novo Mentira Tô apaixonada mulher Tô vendo um monte de barboleta voando Os passarinhos cantando Onde foi? Quem é? Como? Quando? Ô mulher, tu sabe aqueles meninos bem bonitinhos Que chegam com uma cara que vai roubar seu celular? Com uma cara de delinquente A coisa mais linda do mundo De quem tá na condicional, mulher Pois é, mulher Vem da praia Me pediu dois reais pra comprar uma água de coco Não pediu nem o obrigado Ai, meu coração Pronto Vai começar com as putinagens, é? Lindo, lindo ele Mulher, se inscreve lá nos Direito Humanos Vai-te embora pras praças Tomar conta de trombadinha de iPhone Como é o nome dessa peça boa? Pedrinho da Febem Esses boys e o Vida é Louca me enlouquece Meu Deus, eu tô vendo a hora essa menina deixar de sair com a gente Pra tá indo fazer visita íntima no presente, né? Ai, como eu gosto de um perigo Mulher, me conta de Rafael Estoca Caspa Mulher, hoje é segunda-feira de noite Que o boy não mandou nem um oi no WhatsApp O que gota serena de CLP Vai na boate sábado, hein? Menina, que cana foi essa, hein? Que tu não lembra de nada? Ah, mulher, lembro não Tô nem aí Já tá bem pertinho no carnaval mesmo Ei, amiga, deixa eu te dizer Hoje é segunda O espetinho vizinho aqui de casa Tá espetinho em dobro e caninho em dobro, bora? Ei, chegou na hora Chama a Roberta Barfo também Que é bom que nós atualize os babados Fechou então? Tô indo te buscar Ei, essa língua de lixa não tem dia não, viu? A bicha bebe mais que um cheveto 1.6 É melhor morrer do fico do que do coração Ela tá certa, bexiga de ônibus só dá trabalho, né? Renan, oi amor Onde carai tu tá? Que faz duas horas que eu tô quase sendo assassinado aqui no dentista E tu não aparece, peste? Eu tava, eu tava Tô aqui na frente do negócio Vem na hora passar um ladrão e roubar meu brinquito Fazendo a feira Fazendo a feira Fazendo a feira Renan Por que tu não me atendece logo, Renan? Homem, depois eu descubro isso Vem assim embora me buscar Taca bexiga, homem, eu virei Uber agora, é? Tô indo me buscar, homem Deixa de ser paranoica Paranoica é meu rabo Vem logo Acabou, acabou E eu ainda tenho que ir no banco sacar dinheiro Acabei de descobrir que a Amanda Chaves de Pento tá grávida Eu tenho que comprar o presente ainda Tá grávida? Como assim grávida? Grávida de um bebê? Não, não, tá grávida de um chevette Meu Jesus do céu Dá-me paciência, senhor Eita, mulher grossa Irmão, mãe, eu tô vendo o Instagram aqui, véi Foi todo mundo pro mesmo canto, foi? Não é isso, doitado Todo mundo de abadá Oh, roxo, oh, rosa Mas ver as fotos foi bom Que me tirou uma preocupação da cabeça Irmão, eu acordei hoje com uma ressaca E se der no Carnaval do Rio, a Vila Isabel ganha Depois da chupadinha Cuida aquela cagada, né, véi Quando eu vi o Toleto, ó, furtando o gol O Toleto brilhando, ó, eita, porra Isso é bem o figo soltando líquido Tá lascado meu fígado Mas eu vendo a sorte agora eu me lembrei Foi os glitter da menina que eu fiquei ontem Cadê o Lolololol? A bicha tinha um quilo e meio de glitter na cara Parecia um trabalho de colégio E tem uns que só gasta com glitter pra reformar o abadá O que é uma queiga dessa aqui? Só come chiclete do chão, rapaz Não sabe nem quanto é que custa Feito com a tinga de boca Pagou quatro abadá Só ontem Ele animado demais Não meteram cana nele no dia anterior E colaram O pai da p... Estou sofrendo Estou morrendo Estou correndo Estou correndo Renadinha sumida Esse menino não desiste não É, não entendeu não Meu anjo, você desapareceu Ele devia fazer a mesma coisa Oi, Júnior Filho É não, é porque tu sabe né Muitos eventos né Muita coisa Sei Agora mesmo eu estou numa festinha aqui na casa de uma amiga minha Oi mulher Oi Robertinho Sim, mas mandando de assunto eu estava vendo Menino, tua mãe e tua pai estão viajando né É, estou comemorando o aniversário de casamento Estou viajando Eu estava doido para dormir fora de casa hoje Amor, amor Sem problema Pede seu colchão e bota no meio da rua Olha o que Mas agora pronto Ai, que coisa grossa Mas um fresco desce Bota um chefe em mim e ele acaba vindo dormir comigo Não Envolvimento diferente Eu enfim não a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete Na sua mente vai ficar Seu sento 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 Quico devagar Não precisa evaporar Muito menos se fagar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Devagar O nosso bonde é sinal Tu vem cá que eu vou te ensinar A desce A subi Música Menino, cadê a manda chave de fenda que não dá notícia, hein? Será que escapou do carnaval? Mulher, nós pegou cada gatinho no carnaval Após tu não acredita quem ligou pra mim Júnior Alfinim Mulher, também como é que tu pega o mago daquele, hein? O menino parecia a armação de uma pipa E a azureia? Se fosse nas costas, aquele menino era um anjo Mulher, eu bebo aqui, perguntei a ele se ele era filho de Lula Molusco Mulher, eu tô gritando aqui Eita, bicho feio, parecia um sabiá Mulher, vamos fazer a linha Sandy daqui pro São João Pra ver se a gente arruma um boi que presta Porque o carnaval foi só tribofú Ai, ai, pro mim já pode pular, é pra 2019, né? Pra fazer um rauxinho de um mago daquilo é só dar uma vela atrás Hehehehehe